Processo 48.500.1777.2015.71. Proposta de chamada de projeto de eficiência energética prioritário número 2 de 2015. Diretor relator, doutor José Grossa. Então, trata-se de chamada de projeto de eficiência energética prioritária que eu havia colocado em outro momento e retirado para a melhor discussão, tendo uma reunião técnica, com o objetivo de reduzir o consumo de energia por meio da substituição de motores elétricos de indução trifásico energeticamente ineficiente por modelos mais modernos que atendem o rendimento mínimo definido na portaria do MME, MCT e MDIC 553 de 2005, assim como motores elétricos monofásicos. A substituição será realizada com o recurso do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL. Esse processo será realizado por meio de mecanismos de concessão de bônus à unidade consumidora do Grupo A e B, exceto aqueles pertencentes aos subgrupos B1 e B4, para a compra de equipamentos mais eficientes em substituição e descarte dos antigos, incluindo os critérios que otimizem a aplicação dos recursos, de modo que a sinalização econômica seja o mais eficiente e racional possível. Em 2 de julho de 2013, foi publicada a resolução normativa 556, que aprovou os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, o PROPE, e o Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL, o PE, que tem como objetivo promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia, por meio de projetos que demonstrem importância e viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício de energia e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se a transformação do mercado em energia elétrica, estimulando a demanda de equipamentos energeticamente eficientes e a criação de hábitos e práticas racionais do uso de energia elétrica. E, de acordo com a regulamentação vigente, a ANEL pode definir, por meio de publicação de chamado Diário Oficial da União, os critérios para o desenvolvimento de projetos prioritários no âmbito do PE. E, conforme consta no módulo 5 da sessão 5.1 do PROPE, o projeto prioritário é aquele considerado de grande relevância ou abrangência, cuja finalidade é testar, incentivar ou definir ações de destaque como política pública para incrementar a eficiência energética do país. E, diante disso, a SPE elaborou a minuta da chamada de Projeto de Eficiência Energética Prioritária nº 2 de 15, e tem como título, incentiva a substituição de motores elétricos, promovendo a eficiência energética no segmento da força motriz. E, com o intuito de trocar informações, promover interações e colher subsídios, esclarecer dúvidas e, assim, aperfeiçoar a minuta da chamada de projeto prioritário, no dia 10 de 9 de 15, foi realizado na ANEL um workshop que contou com a participação do MME, MDIC, Inmetro, CNI, Abine, Eletrobras, Procel, PUC do Rio de Janeiro, Abrade, Abesco, Procobre e representante de constitucionário e permissionário de distribuição. Em 24 de 8 de 15, foi sorteado diretor e relator, é o relatório Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o Programa de Eficiência Energética Irregulada da ANEL representa a maior fonte de recursos disponíveis para eficiência energética no país, cerca de R$ 450 milhões por ano, além de ter uma grande capilaridade, pois é executada em 101 distribuidores de energia elétrica em todo o território nacional. E a sinergia entre as diversas iniciativas voltadas à eficiência energética do país possibilita somar esforços propiciando alocar os recursos disponíveis de forma que os benefícios obtidos relacionados à economia de energia e a retirada da demanda no horário de pôr do sistema elétrico sejam maximizados. E no Brasil, de acordo com o MME, um documento do Plano Nacional de Eficiência Energética, a indústria consome 43,7% de toda a energia produzida e a força motriz em operação usa 68% dessa energia elétrica. Sendo assim, constata-se que aproximadamente 30% de toda a energia elétrica produzida no país é consumida por motores elétricos. Tendo em vista a relevância e representatividade do consumo de energia elétrica pela força motriz, foi editada a Lei nº 10.295, de 2001, seguida pela Portaria Interministerial dos Ministérios de Minas e Energia, MCT e MDIC, de nº 553, de dezembro de 2005, o qual determinam a obrigatoriedade de níveis mínimos de eficiência para motores trifásis fabricados a partir de 2009, assim como os comercializados a partir de junho de 2010. No entanto, o que se constata em pesquisa de mercado é uma prática que se tem tornado cada vez mais comum no setor industrial, a do recondicionamento dos motores elétricos, com a meta de vida útil superior a 15 anos. Sabe que uma expressiva parte dos motores em utilização do parque industrial brasileiro é de fabricação anterior a dezembro de 2009. E, dessa forma, um grande número de equipamentos ainda em atividade não atende aos níveis mínimos de eficiência definidos pela regulamentação incitada. Com a idade avançada dos equipamentos e uma perda natural de eficiência no decorrer do tempo, constato que diversos estabelecimentos do setor industrial adquirem produtos usados que foram recondicionados com preço atrativamente mais baixo, ou ainda solicitam o recondicionamento dos motores antigos por empresas especializadas. Diante disso, entende-se a necessária e oportuna uma atuação mais incisiva do Estado com políticas públicas que incentivem a substituição de motores antigos e pouco eficientes, tendo espaçado por processo de recondicionamento ou não, por motores mais modernos, mais eficientes, que atendam à regulamentação vigente de padrões mínimos de eficiência energética. Tem-se em vista as seguintes perspectivas. Possibilitar o setor industrial de manter ou ainda aumentar a sua atividade produtiva consumindo menos energia elétrica devido à aquisição e utilização de motores elétricos mais modernos e eficientes energeticamente. A atualização do parque de motores elétricos utilizados no setor industrial brasileiro. Diminuir e tornar menos atrativa a prática de recondicionamento e rebobinamento de motores elétricos e a utilização de motores antigos e pouco eficientes. Aqui, na verdade, nós não estamos querendo que acabe com essa questão de recondicionamento. Lógico, uma emergência o cara vai levar ali mesmo. O que nós estamos querendo é que o motor não seja continuamente só recondicionado, e sim, tenha os motores melhores, um parque mais moderno. E o objetivo principal desse projeto é induzir a substituição de motores elétricos monofásicos, e a de indução trifásicos, antigos e pouco eficientes, ou ainda os recondicionados por motores mais modernos, que atendam o rendimento mínimo definido na portaria 553 interministerial. E, no caso dos motores elétricos, de indução trifásica. A substituição será realizada utilizando recursos do programa de eficiência energética, regulado pela NEO, por meio do mecanismo de concessão de bônus para a compra de equipamentos mais eficientes e substituição e descartos antigos, incluindo o critério que otimize a aplicação dos recursos, de modo que a sinalização econômica seja mais eficiente e racional possível. E o cronograma de execução, a partir da publicação da chamada, está apresentada, então, nesta tabela abaixo aqui. Por todo o exposto e publicação da chamada do projeto de eficiência prioritária nº 2, vem ao encontro o objetivo do OPE, pois promove a eficiência energética na indústria nacional, estimulando a demanda por equipamentos energeticamente eficientes. E o edital apresenta características do projeto de indução, objetivos de entidades e intervenientes, indicados para acompanhar e avaliar os resultados, premissas, resultados esperados e o prazo de execução. E os critérios para a participação e os procedimentos necessários é a elaboração da proposta. Então, é importante a gente dizer que, quando encaminhar a proposta do projeto, todas as empresas, quem vai avaliar essa questão de bônus, todo vai ser a ANEL, e nós vamos fazer uma definição nisso. A empresa vai propor e nós vamos avaliar. Então, de acordo com base nos documentos constando o processo em tela, voto pela publicação do aviso anexo para tornar públicos os critérios para a elaboração de propósitos para a chamada de projeto de eficiência energética prioritária número 2, denominado Incentivo à Substituição de Motores Elétricos, promovendo a eficiência energética no segmento da força motriz, conforme o cronograma apresentado nessa chamada prioritária a partir da sua publicação. É o voto. Em discussão. Me permita uma sugestão aí do parágrafo 15. No terceiro parágrafo, diminuir e tornar menos atrativa a prática de recondicionamento barra rebobinamento de motores elétricos. Eu acho que a gente poderia colocar, diminuir e tornar menos atrativa a utilização de motores antigos e pouco eficientes. Porque, se eu tiver um motor eficiente e ele queimar, ele vai ser rebobinado. Então, é tirar essa figura de rebobinamento. O que nós estamos querendo não é a figura do rebobinar, é simplesmente não utilizar motores ineficientes. Então, a minha sugestão é diminuir e tornar menos atrativa, e eu diria direto, a utilização de motores antigos e pouco eficientes. Porque, se um motor eficiente queimar, ele vai ser rebobinado. Então, não tem problema insistir nessa. Ok. Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também proclamo que a diretoria decidiu conforme é dispositivo lido por mim. Próximo item.